E só foi apagado durante a madrugada. A rainha da notícia é quem tem as informações. Vamos ver. De longe dava pra ver uma língua de fogo na Serra do Curral. Imagens feitas por moradores de vários bairros mostram a fumaça que tomou conta da atmosfera na tarde de domingo, provocada pelo incêndio de grandes proporções. Segundo os bombeiros, o fogo se iniciou na região dos bairros Serra e Mangabeiras e se alastrou para os limites do Taquaril, ameaçando chegar ao Hospital da Baleia. O combate às chamas durou cerca de 12 horas e só terminou de madrugada. 22 militares e 7 viaturas foram utilizados no trabalho. As chamas vinham em direção ao Hospital da Baleia, então nós tomamos como primeira prioridade defender o hospital das chamas que vinham. Então, deslocamos algumas equipes para essa frente de trabalho e analisando a topografia, principalmente os cursos d'água da região, a gente traçou uma estratégia de distribuir os militares de uma forma mais adequada. Isso possibilitou que a gente terminasse ele ainda à noite, que é uma condição bem mais favorável do que quando o dia começa e o sol esquenta e piora todas as condições de combate para a gente. Hoje, a imagem de uma das áreas afetadas era essa, a serra coberta de cinzas, prejuízo para fauna e flora locais. Ainda não se sabe a extensão total atingida, nem o que provocou o início das chamas. Ainda não sabemos a causa, a gente ainda não conseguiu fazer uma preliminar. Mas, devido às condições climáticas, é pouco provável que seja de causas naturais. E muito provável que seja devido à ação humana. Tá aí, e bombeiro pega Covid também, tá? Tem família, tem esposa, tem filhos e estão lá. Eles não podem escolher se vão parar ou se não vão. Eu tenho uma dica importante que a gente está trazendo aqui do Alterosa Alerta para vocês. Fruto. Fruto. Fruto.